Vou pegar pra senhora agora um pacote da nossa seguidora Gleide. A Gleide tá sempre com a senhora, né? Você sabe disso. Maravilhosa lá do Canadá, tamo junto. E aí mandou um pacotinho aqui pra você. Nessa moça eu vou dizer, menina, é um anjo meu. Que felicidade. A senhora consegue fazer a abertura dele aqui no cantinho? Pronto. Pessoal que tá acompanhando nesse momento, muito obrigado pelo carinho. E vem daquela moça e já viu. Só coisa boa, né? Só felicidade. Ela já tem mandado muitos presentes pra mim, né? Tem, tem. Muitos presentes ela já enviou pra senhora. Gosta muito da sua família, de você. Você é especial. Você sabe disso. O que que é isso, hein? É cor de circo. Não tá com tudo. Será? Eu não ajudei. Nossa senhora. Me dá aqui o pacote. Ajuda ela ali, Rezinha, ela segurar o pacotinho dela. Eu não ajudei. Mas só que isso aqui é o... É o Piretis. Nossa, dona Esmeralda. Que coisa chique. É da mesma família. Vou botar os docinhos. Nossa, dona Esmeralda. Que chiqueza. Botar um pãozão de queijo aqui de cima pra atorar. Eita felicidade. É irmão da Chiquinha. Vou botar lá na mesa pra botar. É irmão da Chiquinha? É daquela Chiquinha que veio. Que dia. Da Chiquinha do Chaves. Ah, dos pirinhos. Os pirinhos do coração, rapaz. Ah, é mesmo. É aquela Chiquinha também. Agora é o pirequinho. É o pirequinho. Nossa, dona Esmeralda. O que dizer pra uma pessoa tão maravilhosa como ela, hein? Só Deus da recompensa, né, Liseu? Porque o que essa moça faz comigo, é só Deus mesmo, viu? Porque a gente agradece tudo que ela faz por mim. Porque, menina, pessoa dessa, vou dizer. É só Deus mesmo, porque tudo dia aumenta pra ela, né? Isso. Que ela faz comigo, né? Pra minha família. As minhas coisas são muito lindas. Só coisa linda. Só coisa linda. Dona Esmeralda, a senhora recebeu coisa que você nem imaginava que existia. Não. Não é? Não imaginava não, Liseu. Porque, olha, uma coisa assim, eu ia entrar assim, não. Pra que eu ia entrar, não? Tinha coisa linda dessa, né, Liseu? Não podia comprar, né? E agora tô vendo tudo de presente, né? É uma benção de Deus mesmo. Então a senhora nunca imaginou que isso aconteceria um dia? Nunca imaginei. Sabe, Liseu? Eu nunca perdi a esperança, sabe? Às vezes eu vim dizer assim, amanhã contentou o tempo do meu filho? Deus sabe o que quer refazer comigo. Olha, engraçado, eu tô aí, ó, com a minha família tudo junto aí, tudo contente, né, Liseu? Aí os filhos tavam assim com problemas, já tá tudo me ajudando, né? Pra que coisa melhor que Deus tá fazendo com a gente, né, Liseu? Deus é bom, Liseu, Deus é bom. E aí E aí E aí E aí E aí